Oi, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. Hoje eu tô aqui com esse convidado de honra, que é o doutor Ivan Hollenberger, esse que é um de hematologistas mais requisitados do Brasil. E ele, gente, é muito conhecido como médico das estrelas. Ele já atendeu o Neymar, Gabriela Pugliese, Gustavo Lima, Graziella Massafera, Caio Castro. Gente, a lista é tão grande que eu vou ficar aqui uma hora falando, tá? É muito maravilhoso. E meu médico também, né? By the way. Isso citando apenas algumas das listas, tá? Sim, estamos falando do doutor Ivan Hollenberger. Ele é uma referência quando o assunto é harmonização facial. Doutor Ivan, obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, doutor. Obrigado, obrigado a vocês pelo convite, meninas. Sempre uma honra fazer parte desse tipo de reunião mesmo. Obrigado demais pelo convite, Elinha. Vamos... Já vou começar aqui com as minhas colinhas, tá? Porque, aliás, gente, pra quem não sabe, o doutor Ivan é meu amigo a longa data. E eu tenho acompanhado esse fenômeno, que é esse médico, assim, absurdo a nível nacional. E é uma honra ter ele aqui com a gente, pra, assim, só pra acrescentar com conteúdo maravilhoso. Esse podcast, pra quem não sabe ainda que tá ouvindo, é sobre empreendedorismo. Por isso que você tá aqui, doutor Ivan, porque você é um monstro não só como médico, mas, assim, como empreendedor também. Então, eu vou fazer aqui minha primeira pergunta. De tenente médico... Eu vou só interromper vocês. Eu, geralmente, eu sou, assim, o mago da improvisação. Mas, por, assim, um lapso na minha introdução, eu me perdi, assim, mesmo, porque eu não sabia qual que era o nosso objetivo hoje da conversa. Mas eu sempre entro pras reuniões de modo muito natural e orgânico. Eu acho que é isso que vale mesmo e que as pessoas querem ouvir. E já sei agora, já, através da sua fala aí, que nós vamos falar sobre empreendedorismo, que também amo muito falar. E tô à disposição, pra ser o mais sincero possível, pras pessoas verem que esse podcast não é nada preparado, né? Porque conseguiu até fazer eu perder a voz aí. E aí, vamos lá. Isso é ótimo, é que a gente nem chegou ainda nas nossas perguntinhas. Eu vou começar a fazer minha primeira pergunta, então. É muito longo, né, se eu começar a contar essa história. Mas, assim, de forma bem resumida, a minha trajetória, ela vem de um ensino básico muito bem estruturado, muito bem feito. Então, é uma grande exigência familiar e também autoexigência, né? Eu aprendi desde cedo a querer ter um alto desempenho em tudo que eu faço. Então, seja no trabalho, seja nas relações pessoais, seja no entretenimento ou mesmo na diversão. Eu sempre procuro a nota 10 em todos os quesitos, mas com certeza nunca a gente consegue alcançar o 10 exatamente. Mas a gente faz o que pode, né, pra que tenha esse desempenho. Então, eu sempre fui, o Ivan é esse tipo de gente que, aonde ele se envolve, ele vai procurar ser o máximo possível. Ou vai procurar, através da união de pessoas ao redor, o melhor score, a melhor nota. Então, naquilo que eu não tenho a capacidade, ou não consigo chegar, ou por falta de tempo, ou por falta de conhecimento, e a humildade me traz esse reconhecimento, eu busco pessoas que possam somar pra que eu chegue no meu objetivo, pra que eu chegue ao pódio, né? Assim como um Verstappen, um corredor de Fórmula 1, o Lewis Hamilton, né? Estou dando uma, fazendo uma analogia. Então, a busca desse desempenho depende de uma gama de fatores pra que a gente consiga alcançar. Então, a gente não consegue sozinho, mas a luta inicial foi sozinha, sim. Depois disso, eu tive uma formação acadêmica de faculdade, né? Na Faculdade Pública de Medicina, com 17 anos, então eu entrei em algumas faculdades. Daí, eu optei por São José do Rio Preto, que pra mim era muito cômodo, né? Minha família é de lá, tem uma clínica lá de... Hoje deve ter uns 120 anos na clínica, desde o meu bisavô. Meu tataravô é médio, foi médico, bisavô, meu avô e meu pai. Então, são 138 anos de tradição em medicina, cinco gerações. Daí, todos os oftalmologistas, só o tataravô, que era generalista, na época de D. Pedro II, meu pai quis muito a minha formação como oftalmologista, mas aí, eu ainda em dúvida, no sexto ano, optei por ir pro exército. Eu tinha 23 anos, eu era já empreendedor, eu tinha algumas empresas e já ganhava dinheiro, já tinha uma condição legal, diferente da maioria dos estudantes. E, assim, eu me vi numa situação, será que eu paro tudo e foco na medicina? Ou, sei lá, continuo e vou levando a medicina? Eu resolvi parar todos os meus negócios paralelos, fui pro exército. Eu vi o exército como um booster de formação pessoal. Eu acho que o exército, ele nos ensina o respeito, nos ensina a hierarquia, nos ensina as tradições hierárquicas, as divisões setoriais. Então, assim, eu aprendi muito no exército. O exército é uma grande empresa, né? Na verdade, ele é uma grande empresa dividida em setores. Aí, cada setor tem o seu comandante, tem os subordinados, assim. Então, eu utilizei esse aprendizado, além do meu aprendizado pessoal, como ser humano, como pessoa, seguir as regras, né? Quer dizer, a gente chega um momento que, quando você se torna autossuficiente, você fala, agora eu não quero mais seguir a regra do meu pai, né? Agora eu quero quebrar as regras. E eu fui lá, com 23 anos, bem informado, com condição financeira muito boa, familiar e pessoal. Eu falei, não, eu vou abandonar tudo para evoluir mais ainda como ser humano. E eu voltei de lá com uma ideia de ser dermatologista. Eu amava a parte dermatológica, a parte diagnóstica. Eu acho que a gente tem que escolher a profissão, ela tem que se encaixar como uma luva na gente, não a gente que tem que se adaptar à profissão, porque senão você vai ser sempre infeliz, né? E eu tenho esse jeito dinâmico, objetivo, eficaz. Eu via na dermatologia uma forma de realizar a medicina junto com a estética, que eu gosto muito, eu gostava de arquitetura, designs, interiores. Então eu via uma arte da medicina dentro da dermatologia, e eu poderia, diferente da plástica, que eu ficaria oito horas dentro do centro cirúrgico, eu poderia satisfazer pessoas, deixar pessoas felizes com resultados rápidos, objetivos, eficazes, irreversíveis, que é o que eu faço hoje. E é isso, e aí fui construindo a minha imagem, o trabalho de construção de marketing, de imagem, de branding, ele é uma coisa que eu sempre digo que é volume e frequência, constância, nada se tem por acaso. Então, por exemplo, vocês começaram esse projeto do podcast, poxa, vai estourar, vai bombar? Óbvio que vai, mas ele precisa de uma frequência. E eu vejo muitas pessoas desanimando no meio do caminho, da trajetória, quando, na verdade, o alicerce, a sustentação, a base concretual da coisa, ela tem que ser construída, e essa construção leva suor, leva energia, leva choro, por muitas vezes a gente sofre, a gente apanha, a gente ouve nãos, e a gente vai construindo e vai caminhando, e é como eu vi na igreja ontem, o sofrimento que a gente tem, Deus dá para que a gente ultrapasse ele e se fortaleça e cada vez seja maior. O que eu percebo é que a maioria das pessoas e das empresas, elas acham que esses sofrimentos, essas barreiras, significam um não. Não, significam um sim, mascarado por um não. E é esse não que eu, por muitas vezes, ultrapassei, briguei, ultrapassei, briguei, ultrapassei, eu acho que foi milhões de vezes que eu ultrapassei e briguei, e hoje eu tenho, graças a Deus, esse nome, esse know-how, esse histórico, essa estrutura da minha clínica, e com certeza, já tive abalos financeiros, já tive abalos psicológicos, mas o equilíbrio lógico, o equilíbrio racional, o equilíbrio espiritual fez com que eu continuasse forte, fortalecido, me fortalecendo, e cada vez fosse maior com pessoas fortes ao meu lado, porque sem estrutura, sem equipe, e equipe tem que amar você, tem que amar o que você faz, e fazendo tudo direito, dentro da lei, de forma ética, sempre com consultores especializados em cada setor, então, respeitando mesmo cada área, e hoje eu tenho uma empresa de consultoria dentro de cada setor, dentro da minha área, fui criando várias coisas no meu time empreendedor, que eu tenho, eu sinto que eu tenho algo, um quê a mais ali, de visão, e eu acredito nessa visão minha, faço sempre ela com o pé no chão, e é isso, estou aí hoje, com 34 anos, e com uma história, uma história de muita resiliência, resiliência e vitória, graças a Deus. Legal, doutor, muito legal saber de tudo isso, até dá uma força aqui para quem está começando, e às vezes pensando em desistir, alguma coisa assim, né, e uma coisa que a gente estava vendo sobre a harmonização facial, é que, enfim, hoje em dia já tem quase um milhão de pessoas fazendo cirurgias, e um monte de coisas, e você acha que com essa coisa da pandemia, das pessoas estarem reclusas, elas procuraram mais para fazer a harmonização facial, você sente que elas talvez passaram por um processo de redescobrimento, e resolveram fazer, ou você acha que é mais uma tendência, porque tem algumas pessoas que são, vai, inspiração, fazendo, e aí as pessoas acabam entrando nessa onda, o que você acha, assim, porque teve um boom, né? Eu acho que é um conjunto de fatores, eu acho que é um caminho sem volta, e o Brasil é pioneiro nisso, o Brasil e os Estados Unidos, sobretudo o Brasil, que a mulher brasileira é maravilhosa, e é a mistura das mulheres mais lindas do mundo, eu acho que é a mulher brasileira, e aí a gente é uma tendência mesmo, a gente é uma tendência, e, assim, eu estou sendo assediado no bom sentido pelos Estados Unidos, por Londres, por Dubai, para levar o conhecimento, por Portugal também, o conhecimento brasileiro, o conhecimento de face, de corpo, de visão, de procedimentos, então, assim, nosso país é referência, nós já quebramos essa barreira, eu acho que o Covid acelerou, pelo fato dos meetings online, as pessoas se vendo mais, a história dos filtros, da rede social, o Instagram no Brasil, eu acho que é o país que mais usa o Instagram, então, é muita foto, é muita imagem do corpo, da face, esses filtros que mudam a característica da face do corpo, e a verdade é que a gente consegue transformar mesmo, né? De forma, digamos, bem tranquila, objetiva, mas é muito responsável. Eu sei que, eu até vou falar sobre responsabilidade, eu sei que o Ivo é super responsável, gente, para quem ainda não conhece o trabalho dele, eu sei que ele, ele é super exigente, e chega muita gente atrás dele, falando, eu quero fazer isso, ele fala, não, você não precisa fazer isso, eu até queria perguntar, dos procedimentos que você mais faz, tem gente que vem fazer umas coisas muito malucas, e você fala, não quero mesmo fazer? Então, para finalizar, parece tranquilo, mas eu tive que me formar, e são 12 anos de formação, mais de 12 horas dia estudando, então, se a gente fizer um cálculo aí, são mais de 40, 50 mil horas de capacitação, e hoje eu vejo uma tendência de estética por capacitação online, pós-graduação mais rápida, eu não julgo, sabe, mas eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado sim, procurar sempre o melhor profissional, ou aquele que está mais capacitado, agora, o que a regra, a lei do Estado, do país, diz, é o que nós vamos seguir. Com relação a essa pergunta, Cheirinha, desculpa, você estava falando... Eu quero saber quais são os procedimentos que mais a galera pede, e se tem alguns que são muito absurdos, assim, que você fala, não, você não precisa disso, eu não vou fazer. Sheila, eu quando comecei, é muito interessante, até um pouquinho, de ensinar, não só aprendidores, mas marketing, para quem estiver assistindo, quando eu entendi que eu tinha que falar uma língua apenas, e aí eu só falava essa língua, a minha clientela hoje que me procura, é uma clientela que fala a minha língua, então é muito difícil eu ter um paciente que sente aqui e seja totalmente deformado, ou que peça coisas absurdas, o cliente que me procura, ele já tem o perfil Ivan, mas no começo eu tinha, sim, umas procuras meio bizarras, e eu sempre seguia a minha linha de raciocínio, que é assim, o médico, ele não é obrigado a fazer o que o paciente quer, então eu brinco que aqui não é Hermes, que você escolhe o tamanho da bolsa, a cor da bolsa, aqui é uma clínica médica, onde eu, além da medicina, que é uma ciência de meios e não de fins, então eu não prometo o resultado, eu uso a arte, o conhecimento, a prática da minha visão, então se eu não puder expressar a minha arte, a minha visão, não faz sentido a pessoa estar comigo, eu prefiro que ela vá em outro profissional, e faça o que ela deseja, eu quero 3ml na minha boca, poxa, vai em outra pessoa, a não ser que esses 3ml enquadrem com o meu ponto de vista, daí eu vou falar, bom, vamos tratar o seu ponto de vista e o meu conjuntamente, nós vamos ter um resultado maravilhoso, porque é óbvio, a gente tem que atender o cliente também, né? Adorei. E quanto tempo dura o procedimento, quando você faz a harmonização, ela é para sempre, ou ela tem um tempo de resultado? Não, depende, se o produto for reversível, com o que eu faço, geralmente a gente fala para refazer a capacidade, cada um ano, eu estou falando uma média, tá? Toxina dura menos, os fios duram médio, e preenchedores duram mais, mas em torno de 6 a 18 meses, essa é a média de duração, quando não usado produtos duradouros, né? Como PMMA, ou cirúrgicas, procedimentos cirúrgicos. É, eu até ia fazer essa pergunta, se tem, se alguma intervenção der errado, se você tem como converter, se tem como reverter, tem, né? Todos os procedimentos que eu faço são reversíveis, eu atendo em torno de 30 clientes por dia, novos clientes, então eu falo que nem eu encontrei minha mulher para casar, vou casar com cliente, não dá, né? Eu não quero casar com ninguém, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero dormir no meu travesseiro de forma sossegada, então eu sei tudo que eu faço, e eu trabalho só com faces, e faces de pessoas muito exigentes, né? Então, eu tenho essa garantia minha, essa autoconfiança, de que eu vou entregar um excelente serviço, e que se acontecer alguma coisa, é facilmente revertido. Legal. Uma dúvida, a harmonização, ela também corrige, tipo, paralisia facial, assim, ou é só questão estética mesmo? A gente pode amenizar, tá? As hemiparesias faciais, eu já fiz alguns casos, e a gente ameniza, assim, com essa harmonização, mas como é a perda de uma inervação, né? De uma musculação, então, a dinâmica facial fica prejudicada, eu consigo, quando é estático, parado, eu consigo deixar muito parecido, mas na dinâmica, aí a gente tem, ou eu tenho que travar essa dinâmica do lado que movimenta, para equilibrar com o outro que não movimenta. Eu vou fazer uma perguntinha de empreendimento, Ivan, para quem está iniciando agora, e quer ser um médico de sucesso com você, além de tanta energia, o que mais precisa ter? Ai, Sheila, eu acho que ela tem que buscar ser o melhor de si, ela tem que acreditar nela, ela tem que aprimorar o que há de melhor dentro dela, ela não precisa imitar ninguém, cada um é uma persona, eu falo que eu não tenho concorrente, quando a partir do momento que eu não penso que eu não tenho concorrente, eu deixo minha energia só para o meu crescimento. E eu sou um batalhador, sabe? Você tem que, é que eu sou um cara ligado na tomada, igual a você, a gente é acelerado, eu acho que eu uso essa aceleração para o meu bem, mas quem tem a velocidade dela que não é tão acelerada, que vai na sua velocidade, mas ela tem que fazer um trabalho de frequência, frequência e volume, frequência e volume, frequência e volume. Ah, mas do quê? De tudo. Ela tem que buscar ser a melhor, tentar ser subespecialista no mundo de vários especialistas, ela tem que buscar se aprimorar, mas assim, é muito difícil com pouco tempo a gente poder capacitar alguém, mas isso seriam as premissas básicas, né? eu falo que a gente tem que buscar os cinco o quês, sabe o que são os cinco o quês do sucesso do trabalho? Já vamos fazer a colinha, vai, pode falar. Anda aí, gente, anota todo mundo anotando. Então, para mim, eu gosto de fazer mentorias, eu pego, às vezes, várias pessoas, assim, já de 50, 60 anos, e donos de banco, pessoas de alto nível mesmo, e eu falo aqui, brinco, ninguém de vocês é feliz aqui, na verdade, todos são, mas não são completamente realizados, eu quero dizer, né? Quando os cinco o quês é você trabalhar com o que quer, você trabalhar quando quer, você trabalhar para quem quer, então, quem eu não quero, eu não atendo mais, você trabalhar por quanto você quer e você fazer o bem também para quem você quer, para o próximo. Então, quando você consegue, quando você consegue atingir essas cinco coisas, você consegue, eu acho que eu cheguei no clímax da felicidade, assim, de sucesso profissional, né? Daí para cima, é só alegria, assim, sabe? Eu consigo, então, hoje, manejar isso, e eu fico pensando, poxa, já trabalhei para quem eu não quis, mas eu engoli meu choro, já trabalhei a hora que eu não quis, já dei plantão de 48 horas, né, Sheila? Todo mundo vê, assim, fala, nossa, que menino bonitinho, de família conhecida, será que a vida dele foi fácil? Ninguém sabe, que eu morei em apartamento, morei em apartamento emprestado, que eu vendi meu carro, inicialmente, quatro anos atrás, em São Paulo, para fazer minha história, e não recebi ainda ele, que foi pago metade, que eu vendi uma toxina e comprava seringa na farmácia para poder injetar, ninguém sabia, que eu pagava meu aluguel atrasado de dois mil reais, tudo isso ninguém sabe, né, toda essa trajetória, mas eu acho que a trajetória da pessoa de sucesso, você pega três livros... Ela realmente, ela veste a camisa, né, ela realmente... Se você pegar, se você pegar todos os livros de grandes pessoas bem-sucedidas, a trajetória, ela é igual. Então, resumindo, se alguém quer ter sucesso, leia três livros de grandes pessoas bem-sucedidas, e esses três livros, eles vão dizer a mesma coisa, o começo é difícil, o começo você tem que ser perseverante, você tem que apostar, você tem que perder, você vai cair, vai levantar, vai chorar, vão tentar te prejudicar, faz parte. E a história do vencedor é aquele cara que permaneceu tentando, e muitas vezes, naquela ideia louca que ele tinha, ele botou em prática, eu falo que eu penso e executo, eu penso e executo, eu penso e executo, eu erro e corrijo, tudo ao mesmo tempo. Ah, em quanto tempo você faz isso? Em um dia, tudo no mesmo dia. As pessoas, elas planejam, elas pensam, elas executam, elas erram, passou um ano. Ah, é por isso que as coisas demoram muito para acontecer mesmo. Gente, que aula aqui, hein? Eu sou só fã, você sabe que, assim, eu amo você, eu me orgulho ter você, e agora, a gente vai fazer nossas power questions, que é nossas últimas perguntas relâmpagas, assim, para você. Bel, você pode começar? Posso começar. É, talvez essa resposta, mas qual o perfil de paciente mais difícil de atender? Aquele paciente que acha que sabe tudo. Qual a resposta? Porque quem sabe tudo não sabe nada. Faça isso, faça isso. Como é a sua relação com o espelho? Você é vaidoso? Eu já sei. Tô vaidoso, sim, e agora eu tô numa briga agora de perda de peso, mas eu tive uma, esse momento que eu tô, assim, você tem uma noção, eu tô com 100 pacientes numa lista de espera até fim do ano. então, a minha, fora minhas, eu tenho mais 10 empresas que eu toco, que eu sou CEO, que eu sou gestor, presto consultoria para outras quatro grandes laboratórios, tenho mais quatro startups que eu tô lançando, então, a minha vida é muito, 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 muito difícil, mas, desculpa, mas agora eu preciso parar um pouco de querer fazer bem aos outros e preciso cuidar mais de mim, então, eu botei um foco aí de uma perda, uma perda de 6 quilos, a parte facial, eu me cuido, tá maravilhosa, eu só preciso emagrecer mesmo. Não, legal, o que que uma pessoa deve levar em conta antes de se submeter a um procedimento estético? O que ela deve levar em conta para se submeter a um procedimento estético? Em que sentido? Antes de eu fazer qualquer procedimento estético, quais são os pontos que eu devo levar em conta? Se é a primeira vez, acho que ela deve estar querendo perguntar assim, a primeira vez que eu tô fazendo uma consulta, eu viro pra você e falo assim, ai, olha, doutor Iver, eu tô aqui, quero melhorar meu visual, quero ficar mais nova, o que você, você ajuda, olha, vamos fazer isso, o que que tem que ser levado em consideração? O bom senso? Às vezes a pessoa chega com umas histórias a mais, o que que você acha? Não, eu sempre priorizo o rejuvenescimento em primeiro ponto, em segundo momento, se necessário, o embelezamento. Eu falo, os pacientes que chegam em mim hoje com 40, 50, 60 anos numa primeira consulta, eu falo, poxa, o que eu vejo por aí tá muito errado. Se você é feliz até hoje, com 60 anos, por que que eu vou mudar você? Então eu trago o paciente, só eu faço um rejuvenescimento que condiza com o corpo dele, porque também não faz sentido rejuvenescer mais a face do que o corpo, fica fake, que não é meu perfil. Então ela tem que levar em conta, assim, é muito amplo essa pergunta, né? Mas quem me procura? O que deveria levar em conta? Primeiro que as pessoas que já me procuram, elas já sabem que eu tenho esse perfil e elas já vêm preparadas. Aí tem que levar em conta, de repente, o que ela espera gastar, de repente, o que ela tem prioridade de tratar, a expectativa dela de recuperação. Então tem várias variáveis que a gente tem que considerar e levar em conta. Por isso que eu disse que a pergunta é um pouco ampla. Mas vamos supor que, ah, eu não posso, eu tenho um campeonato de tênis semana que vem. Pô, só dá pra fazer um preenchedor ou laser, ou toxina, não dá pra fazer fios. Mas é uma variável muito alta, porque eu tenho na clínica, tipo, com muitos procedimentos. Então, depende da variável, mas em geral, o cliente que já me procura, ele já maturou, ele já tá preparado, ele já tem as expectativas, ele já estudou no Google, ele já viu meus vídeos do Instagram. Assim, o meu Instagram, ele é bem explicativo pra que esse cliente já chegue preparado. Eu tenho uma pré-consulta digital que deixa ele mais amparado ainda. Então, geralmente o meu cliente já senta na minha cadeira, doutor, fica à vontade, faz seu diagnóstico e já vamos fazer o tratamento. É, eu até ia perguntar assim, onde a gente te acha nas redes sociais, né? Pra quem não sabe, é doutor... Doutor ponto Ivan Hollenberg. Tá, minha última pergunta, que daí tem o Bel, também tem, é, como você tem vários médicos, pai, eu sei que tem mais gente na família de médico, como que é reunião de família? Vira uma consulta coletiva? Vira um troca-troca, olha isso, de experiências? Vira nada, meu pai só que é médico agora, e ele tá com um filho novo, que é meu irmãozinho, então, praticamente não vira não, e assim, as pessoas quando me procuram pra falar sobre medicina, eu adoro falar, adoro falar sobre tratamentos, eu só não gosto de dar diagnósticos faciais, né, na rua, não porque eu não quero, porque eu queira receber algum valor por isso, mas porque eu aprendi que as pessoas, às vezes, não estão preparadas pra ouvir a minha visão. então, eu só faço em aqueles que estão preparados, porque às vezes, a pessoa é feliz, e eu falo pra ela que o lado direito é mais baixo que o esquerdo, como o meu, e aí ela vai ficar empucada com isso, e vai querer tratar, e eu não quero fazer mal a ninguém, então, o meu objetivo é não ter ninguém com energia negativa com relação a mim, então, a cada dia que passa, eu vou me aprimorando mais, eu vou entendendo de que forma eu posso ser melhor, ou menos pior para os outros, e essa foi uma das deduções que eu tive. Legal, que bacana. A última pergunta, então, pra gente finalizar, você costuma, ou você já testou antes novos procedimentos em você pra poder passar pra um paciente, ou não, porque já vem de muito estudo, de muita coisa, e acaba não precisando disso? Não, eu acho que é super legal, né, quando chega uma tecnologia nova, a gente testar, e sempre quando a gente testa, a gente se torna melhor ainda na execução, porque a gente já sabe o que vai esperar e antecipa isso pro cliente. Então, quando a gente antecipa o que ele vai sentir ou o que ele vai passar, ele sente que você sabe muito e fica seguro, né, do tratamento. Confia mais. Legal. Muito bacana, doutor, muito obrigada pela sua presença. queria agradecer, eu sei que você tá com o tempo acerto, gente, aqui é uma honra mesmo, tá, porque ele, eu tô atrás dele já faz dias pra gente conseguir essa entrevista, eu já tava aqui já desesperada porque ele tá com a agenda cheia, mas eu quero te agradecer assim, absurdamente pelo seu tempo, ficaria horas aqui fazendo várias perguntas, principalmente na parte de empreendedorismo que eu sei que tem curso do doutor Ivan, como é que faz, vamos lá, pra dar, pra falar dos cursos, como que faz pra se inscrever nos seus cursos, Ivan? É só acessarem meu Instagram, tem tudo lá, tem links, tem conteúdos, podem mandar mensagem pessoalmente também que eu respondo, eu que respondo todas, meninas, é um prazer fazer parte desse podcast, muito obrigado, Sheila, você também é uma irmãzinha de cabelo comprido, parabéns, mega empreendedora, vive a mil por hora, é prazer em ter. Eu e Bel, né, Bel agora peguei ela junta, a gente tá em todas, adoro. Prazer em conhecer você também e um beijo em vocês e eu vou correr lá para os tratamentos. Tchau, tchau. Bom trabalho. Tchau, gente, obrigada. Tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau, tchau.